Meu nome é Cláudio, tenho 56 anos, sou empresário. Cheguei na F-Tech em 2009, me graduei, fiz uma primeira pós em Marketing e Vendas. Estou fazendo uma outra pós agora em Liderança e Coaching. Eu sou a Neuza, comecei na F-Tech em 2012, fazendo curso de Marketing. Dei sequência no curso de pós-graduação em Liderança e Coaching, em outubro. Termina em abril do ano que vem. Passei a ser fornecedor dela e a gente criou um vínculo, criamos uma amizade e acabamos estudando juntos, estamos fazendo um pós juntos agora. É uma sensação muito boa porque a gente continua aprendendo. Ele é uma pessoa muito inteligente e eu aprendo tanto profissionalmente, quanto dentro da sala de aula e quanto amizades. A gente faz juntos, a gente tem muitas amizades em comum. E a gente vai sempre crescendo um com o outro. Eu acredito que ele também cresce comigo e eu sempre, dia após dia, cresço com ele. A partir da relação comercial com ela, trazendo ela a convite para a F-Tech, ela também se graduou. Estamos hoje fazendo uma segunda pós juntos aqui. Eu espero fazer outros cursos, tenho dificuldade de sair pelo acolhimento que a F-Tech me dá. Vestibular de Verão e F-Tech, sua conexão com o futuro. F-Tech, sua conexão com o futuro.